Música 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 Sou Edê Muniz, conheço nas ruas como calamos Trabalho com arte visual Em especial na rua com a taquina do grafite, né? Onde eu tenho um trabalho escutado na cidade de Salvador E... No mundo também Eu tive experiência em Nova York Na Sicília Lugares também como São Paulo Rio de Janeiro Tive nisso na arte de rua No Baile do Chão do Branco Com meu amigo Marcelo Verne É... Mas antes disso comecei pichando mesmo Pela influência mesmo De ver a pichação na rua Isso me influenciou muito Na forma, eu creio, positiva De... De ter voz, né? De ter... Toda a oportunidade de se manifestar também Eu creio que é isso A pichação de Deus Eu trabalho com várias fases, né? Já... Tive uma fase Porque a gente abordava muito a coisa social, né? De abordar temas Que, por exemplo, a uso rural Que os pais, né? É um exemplo desse tema E... Outros dos outros como... As drogas A questão de se falar do sexo em uma forma positiva, né? Educativa Então... Eu comecei a... A abordar esses temas Porque minha comunidade precisava, né? Criar esse diálogo Pra poder... Se definir, se resolver também E... Em 2007 Viajei pra Nova York Sentindo a falta da natureza, né? Em Salvador tem... Em abundância ainda, né? A gente vem perdendo isso No dia a dia, infelizmente Mas comparando a grande cidade como Nova York A gente tem muita ainda Sentindo essa falta Nasceu... Esse trabalho meu mais atual Que é um trabalho voltado mais Do meio ambiente Pra essa questão do elo Entre homem e natureza E também a... A coisa forte das cores As cores falam muito Mais até do que as formas, né? Nessa nova fase Conheci... Nesse período Em Salvador O artista Cícero Matos Eu trabalhei com ele Na ateliê dele E... Cícero É um cara incrível Espiritualmente E com Martinha também Né? Isso me influenciou Nos meus sentidos De... De me respeitar Como... Como... Como pessoa Antes de qualquer coisa Né? E... Saber também Onde eu quero chegar Com o meu trabalho Né? Eu creio que cada pessoa tem que cuidar da sua casa, né? Porque a casa é a base de tudo, né? Eu sou local Eu me sinto bem Na vontade E... Pra mim Meu bairro é isso, né? Quando eu comecei a pintar mesmo O primeiro lugar que eu pintei Foi meu bairro E... Criando esse ambiente Eu me sinto à vontade Sabe? Pra depois explorar outro lugar da cidade Minha intenção Quando eu faço um trabalho É... É causar uma coisa positiva nas pessoas, sabe? Uma reflexão positiva De realmente se conectar De se unir Sabe? De... De... Atitude Porque fazer um trabalho voluntário hoje Né? Diante da... Das coisas que a cidade nos impõe Nos pede É difícil você acordar, brother Botar uma mochila pesada nas costas Sai do sol quente Sabendo que não tem um... Uma grana te esperando, tá ligado? Que é um trabalho Que você faz por amor mesmo Então quando eu faço esse trabalho Eu espero que a pessoa Absorba, sabe? Toda essa energia Positiva, sabe? De mudança De transformação Sabe? Na sua vida Porque... É o... É tudo isso, né? Falando por mim, né? Eu sou só uma ferramenta Um instrumento Sabe? É... Quando eu faço um trabalho Nem eu compreendo no momento Eu sou bem compreendo o trabalho Muito depois Você vê como... Com um intenso processo Então vamos encontrar A energia é a mesma A minha e a sua E essa é... É a conexão Eu creio UFO E muitas vezes É uma forma de tentar Não ta a надeração Não ta muito Isabela mandala